As vésperas do Dia das Mães, o desafio repórter desta sexta-feira não poderia ser diferente, é super especial. Hoje, o repórter Hermano Júnior, com a ajuda da nossa colega produtora do jornalismo, a Júlia, vai ser mãe por um dia. Você acredita? Eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver agora. Mãe, sinônimo de amor, segurança e compreensão. Inspiração para que o poeta pudesse expressar em versos a importância dessa figura na vida de uma pessoa. No mundo inteiro, o segundo domingo de maio é dedicado às mães. No Brasil, o dia é comemorado desde 1932, quando o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data. E é em homenagem a todas elas que hoje no Desafio Repórter eu vou viver um pouco da rotina de uma mãe. Desafio Proposto, eu estou aqui na casa de Júlia, ela que é jornalista, trabalha lá na redação da TV Itararé, e é mãe pela primeira vez, não é isso, Júlia? Isso mesmo. Fala para mim, mãe de Davi. Davi está com quanto tempo de vida? Seis meses. Seis meses, acabou de chegar. Acabou de chegar, é. O que mudou na tua vida, Júlia, depois que você se tornou mãe? Tudo, né, irmão? Tudo. Porque, assim, noites de sono, não temos mais noites inteiras, né? Sim. Além disso, assim, sua rotina, tudo que você vai fazer hoje, você pensa primeiro nele. Então, assim, será que eu vou sair para resolver alguma coisa? Eu vou no centro, vou fazer um pagamento, e é a hora dele comer, e é a hora dele tomar banho. Então, assim, tudo que você passa a fazer na sua vida, hoje você pauta primeiro o seu filho. Mas antes de começar as tarefas, um primeiro contato com o Davi. A primeira tarefa, dar banho no bebê. Ele está em pézinho. Pronto. Aí, irmão, você vai sentando ele. Sento. Isso. Qual a mão que você tem mais apoio? A direita. Aí você bota nas costinhas dele. Isso. E vou molhando. Isso. Com a esquerda você vai molhando. Isso. Davi. Isso. Aí pega o sabonete, passa nas mãos. Qual o cuidado, assim, que mamãe deve ter na hora de banhar a criança? Tem que ter o cuidado de não deixar cair no olho, não deixar ele escorregar para não cair água no ouvido. Na hora que for molhar a cabecinha, sempre enxaguar de modo que a água caia, sem passar pelo ouvido nem pelos olhos, né? E molhando sempre aos poucos. A temperatura da água não pode ser muito fria, não pode ser muito quente. Estou vendo aqui que a água está morna. A água está bem morninha. Então esses são os cuidados essenciais que a gente tem. Minha maior dificuldade foi segurar a criança, pois como é um recém-nascido, requer maiores cuidados. Depois do banho... Trocar de roupa. Deita ela aqui. Então a gente põe ele no berço, isso. No trocador, né? Porque de repente se ele fizer xixi, alguma coisinha, né, mãe? Aí a gente vai começar a enxugar. E aí, Davi? Pergunta do bracinho. Isso. Primeiro item da troca de roupa do bebê. A fralda. A fralda, tá? Então, vamos lá. Levanta o bumbum do bebê. Agora a gente vai colocar a roupa, né? Então eu escolhi uma roupinha assim que é bem abertinha para facilitar a sua vida. E agora para fechar com salve de ouro, a lavanda e o cabelo. Pintear o cabelo, é. Júlia, banho tomado. Isso. Trocado a roupa. Arrumado, perfumado. Agora comida? Isso. Agora a gente vai comer. Amor rindo de fome. Então, nesse horário do intervalo, eu gosto de dar sempre um suquinho, tá? Suco de laranja. Pode sentar aí na cadeira. Na cadeira da mamãe. Isso. E aí, irmão, ó. Como é que eu deito ele? Qual o lado que você tem mais apoio? O direito. Direito. Então, deixa eu colocar ele aqui no seu colo. Não deixa muito deitado. Isso. Um pouquinho assim. Pera aí, irmão. Esse pouco tempo em que cuidei do Davi, pude perceber como se inicia uma relação de amor que vai durar por muito e muito tempo, na qual Júlia será para o filho sua principal fonte de inspiração e confiança. Então, Júlia, desafio cumprido, né? Davi já está dormindo. E muito obrigado por nos receber. Foi um prazer tomar conta de Davi nesses alguns minutos, né? Muito obrigado e feliz dia das mães para você. Obrigada, obrigada. E para mim também é um prazer receber vocês aqui, né? Que tanto assim, foram meus amigos como meus companheiros também durante a gravidez. Então, eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje comigo. Ok, obrigada. Obrigada, viu? Agora eu vou colocar ele no berço. E aí Eu acho que eu vou colocar ele no berço. Então, eu vou colocar ele no berço.